Uma frigideira, um pouco de óleo, uma pitadinha de sal e por último ele, o ovo. Quem é que nunca cumprimentou o prato do dia com esta receitinha tão prática e saborosa? Na casa da Ana Cláudia, este é um dos alimentos preferidos e não pode faltar. Todo mundo gosta, frito, cozido, mas a gente come, mas é frito mesmo. E de preferência aquele ovinho bem mexido, que fica bem gostoso. A dona de casa conta que tem saúde de ferro, por isso o ovo é alimento consumido pela família praticamente todos os dias. Às vezes quando o tempo está corrido, tem que sair de manhã, chega e esquece de tirar a mistura para descongelar, Tem o ovo, vai o ovo e é sempre bem vindo. Ou à tarde mesmo, às vezes para fazer um lanchinho da tarde, naquela hora da fome, a gente compra um pão, frita os ovos e come. E na hora da compra ele é indispensável. Na minha lista de compras não pode faltar o ovo. Por quê? Consumo quase todos os dias. É bolo, é omelete, tudo isso aí. Seu João consome pouco o alimento, pois já ouviu muitas informações ruins sobre o ovo de galinha. O ovo engorda, a coletora alta, né? Faz mal para a saúde? Faz mal para a saúde, dizem que faz, né? Já a Márcia compra uma dúzia toda semana e pensa diferente. Ao contrário do que muita gente já imaginou que o ovo era um vilão, hoje ele se tornou complemento nas refeições. Além da proteína, que tem bastante na clara, o ovo é indispensável. Aquele bife a cavalo, vai o ovo, o bolo precisa do ovo, um omelete no final da tarde. Então o ovo é um alimento hoje que você não pode mais excluir das principais refeições. Ele já foi considerado o inimigo da saúde por décadas e ficou até meio esquecido. Mas hoje ele está de volta com tudo. Sabe por quê? Porque ele faz bem para a saúde. É o que dizem as recentes pesquisas sobre este alimento. É muito nutritivo. Em uma unidade que possui 178 miligramas, contém vitaminas e oferece muitos benefícios à saúde. O ovo é um excelente alimento. Ele é um alimento de alto valor biológico, tem uma proteína essencialmente importante. É uma combinação de aminoácidos essenciais no próprio ovo. Um alimento de baixa caloria e baixo valor econômico também. Então é fácil as pessoas consumirem. A todos é um poder aquisitivo. Podemos alcançar esse alimento sem nenhum problema. Além disso, ele também tem vitaminas lipossolúveis, vitamina do grupo A, AD, ácido fólico, rico em ferro também. Rico em proteínas, o alimento é recomendado para quem quer emagrecer. Com certeza. No emagrecimento, como ele é um alimento proteico, ele também aumenta a saciedade dessa pessoa. Dependendo do momento que ela vai usar esse ovo no dia dela, ela pode se sentir mais sustentada, mais saciada. Isso ajuda também ela a consumir alimento de boa qualidade, porque ele é um alimento bom. Então ela pode estar associando a dieta de balanceamento. O alimento ainda é importante para o desenvolvimento cerebral e da memória, pois possui colina. A nutricionista ainda explica que os boatos sobre o aumento do colesterol são informações falsas. O ovo tem colesterol sim, só que nenhum estudo até hoje demonstrou cientificamente que ele promove esse aumento de colesterol. Então ele está indicado também em uma dieta para as pessoas também que têm colesterol, num consumo balanceado, avaliando todo o nível de gordura que essa pessoa come durante o dia. Então ele não é que o consumo dele é à vontade, mas ele não é o causador do colesterol. Quem produz nosso colesterol é o nosso fígado, 70% da produção do colesterol nosso é produzido por nós mesmos. E é o restante que é proveniente da dieta. E mais, é preciso ficar atento apenas como consumir o alimento. O ovo tem 70 calorias cru. Se a gente frita esse ovo, ele aumenta para 100 calorias. Então o indicado para quem está fazendo dieta de controle de peso é consumir cozido e não na forma frita. Depois a gente tem a questão da postura. Então a gente tem que sempre avaliar a data de validade desse ovo. A casca sempre tem que estar íntegra, sem rachaduras, isenta de impurezas. A lavagem desse ovo é só no próprio ato do consumo. Não se deve lavar o ovo durante o armazenamento dele, só mesmo antes de consumi-lo. Então isso tudo são medidas para você consumir o alimento seguro. Em relação ao ovo caipira e o de granja, não se preocupem. Ele só tem uma diferença, a cor. Aqui um exemplo de ovo caipira, que normalmente a gente encontra com a casca mais vermelhada. E nós temos o ovo de granja, que sempre é apresentado na cor branca. Então isso somente é pela raça da galinha. Então ele não tem nenhuma condição que vai favorecer o aumento não do nutriente do ovo. Então não tem nenhuma comprovação até hoje que o ovo de caipira é mais nutritivo que o ovo de granja. Depois de uma reportagem que falou tanto sobre os ovos. Hum, acho que vou preparar um para mim. E você, não vai? Tchau. 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 Tchau.